Em 2012, um decreto da Presidência da República instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. A política assegura a integridade do patrimônio indígena, promovendo a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, além da melhoria da qualidade de vida e respeito da autonomia sociocultural dos povos originários. Doze anos após a instituição do decreto, a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais realizou audiência pública para debater a execução dos instrumentos e das diretrizes da Política Nacional de Terras Indígenas. A representante do Ministério dos Povos Indígenas, Seissa Pitagari, afirmou que, apesar de muitos avanços, o país ainda não foi capaz de proporcionar uma existência digna e respeitosa aos indígenas, além da salvaguarda de seus territórios, muitas vezes destruído por madeireiros e garimpeiros. Uma diversidade de biomas, uma diversidade de povos, 305 povos, e a gente ainda ouvir pessoas carregadas de preconceito, carregadas de racismo. Então tem que se despedir disso, e os povos indígenas estão aqui já há 524 anos aqui no Brasil, mostrando a forma simples de fazer gestão, a forma simples de proteger. E esses territórios ainda estão protegidos e estão aí contribuindo para diminuir o aquecimento global, porque esses grandes guerreiros estão ali e não estão ganhando nada com isso, só protegendo o seu território, porque a gente tem essa ligação com o território. Ali o território é comum do povo, então por isso que a gente preserva com a própria vida. O representante do Ministério do Meio Ambiente, Rodrigo Medeiros, defendeu a aprovação de uma proposta em análise na Câmara que muda o status da Política Nacional de Terras Indígenas de decreto para lei. Que esse decreto tenha mais força de lei, que efetivamente a gente tenha mais recurso público para a implementação da Penegate, que a gente tenha orçamento da União para a implementação da Penegate, que a gente tenha orçamento dos estados e dos municípios para a implementação da Penegate. Então, eu acho que essa é uma pauta fundamental para a gente colocar aqui. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, afirmou que recursos para os povos indígenas não podem ficar centralizados, como na distribuição de recursos por emendas parlamentares, por exemplo. Para o deputado, a Política Nacional de Terras Indígenas, como lei, irá fortalecer sua execução orçamentária e garantir maior segurança jurídica. A política e o direito não podem ficar sobre bel decisão de um deputado ou de uma deputada, principalmente nos territórios que não existem parlamentares que dialogam com os povos indígenas. A gente tem tentado avançar em políticas sólidas, ouvindo os povos indígenas, até porque nada sobre os povos indígenas sem os povos indígenas. Na reunião, a deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, recebeu uma homenagem. O seu retrato na galeria de ex-presidentes da comissão. Ela foi a primeira indígena a presidir uma comissão permanente no Legislativo Federal. A Comissão da Amazônia e Povos Originários foi criada recentemente, em 2023, para debater propostas que impactam povos indígenas e quilombolas. Nas terras indígenas.